Eu sou o professor Marlos Furigo, professor de Ciência Política e Teoria Política do curso de Relações Internacionais do Unicuritiba. E estamos aqui com o professor Luiz Fernando Lopes Pereira, que hoje é professor da Universidade Federal do Paraná. O professor Luiz Fernando possui doutorado em História e já foi professor da casa. E hoje está aqui como convidado para participar da comemoração do Dia do Internacionalista. Tudo bem, professor Luiz Fernando Lopes Pereira? Tudo bem, professor Marlos? Poderia nos falar um pouquinho sobre a sua fala hoje no Dia do Internacionalista? Bom, é um prazer estar aqui na Unicuritiba, particularmente no curso de Relações Internacionais, um curso que eu fui professor durante um bom tempo, tinha um grupo de pesquisas, etc., um curso que eu tenho muita saudade e um afeto bastante grande. Quando me convidaram, eu pensei no que eu poderia falar, já que no fundo hoje eu me fixei no que eu realmente pesquiso e tenho aptidões, que é a história. Mas achei que uma palestra mais histórica não seria exatamente tão adequada e resolvi trabalhar ou comentar ou discutir um pouco com os alunos de vocês as questões do pensamento pás-colonial. Porque eu acho que ele tem relação com questões internacionais, com lógica internacional, com política internacional, com direito internacional, com circulação de saberes e pode nos iluminar um pouco nesses tempos um tanto quanto difíceis que estamos vivendo, não só nacionalmente como internacionalmente. O mundo mudou muito e eu acho que as respostas que nós tínhamos, que eram muito comodamente ofertadas pelos mesmos moldes eurocêntricos, já não nos servem mais. Nós temos que encontrar alternativas próprias para conseguir, de fato, chegar a algum caminho diferente do que a Europa chegou, por exemplo. Eu acho que a encruzilhada que a Europa vive hoje, a Inglaterra, etc., mostra muito bem que é urgente trilhar novos caminhos. Quando você fala do pensamento pós-colonial e da necessidade de descolonização, isso a gente tem que entender o quê? O período colonial terminou. O Brasil se tornou um país independente, a América Latina se tornava nações independentes, mas isso significa dizer que ainda prevalece, ainda permanece uma mentalidade colonial dentro do país e dentro da América Latina? A ideia é um pouco essa. A ideia é levar em consideração ainda essas raízes coloniais que ainda interferem na nossa modernização. A modernização da América Latina foi uma modernização muito inconclusa, muito incompleta. Nós sequer chegamos à modernidade, talvez, e por isso falar em pós-modernidade aqui seja uma coisa absolutamente nonsense. Nós temos uma raiz, por exemplo, escravocrata muito forte aqui no Brasil que começou a ser enfrentada há pouco tempo. Ainda hoje há quem levante a voz contra cotas ou contra essa dívida social e histórica que temos com a população negra trazida para cá. Alguns dizem que se quer. Portugueses pisaram na África ou algumas baboseiras desse tipo. Então, é absolutamente necessário esse tipo de discussão. A ideia, portanto, como foi muito propagada na mídia, de que nós temos uma herança que é prejudicial à sociedade brasileira, que é prejudicial ao desenvolvimento da sociedade brasileira, como, por exemplo, o preconceito que pesa sobre o negro, que ele tem uma certa malandragem, o preconceito com relação ao índio, que ele é um tanto preguiçoso. Então, isso reflete, nesse sentido, essa mentalidade colonial que ainda predomina no país mesmo após tantos anos a independência. Então, nós, mesmo sendo uma nação independente, ainda refletimos na nossa maneira de pensar essa mentalidade colonial, só que dentro de uma lógica contemporânea, dentro de uma sociedade globalizada. Seria mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. O que é pior, eu acho, Marlos, até as alternativas que a gente busca está na mesma chave colonial, está na mesma chave de domínio colonial. Tem uma indiana que eu gosto muito, uma autora chamada Spivak, Gayatri Spivak, que vai dizer que o próprio Marx é um europeu interessado e vai fazer uma teoria que é profundamente eurocêntrica e que não dá conta de nós. Veja que quando ele vai falar em modos de produção, para tratar o outro, para tratar alguém que não é o europeu, ele vai usar aquele esdrúxulo conceito de modo de produção asiático, para conseguir uma gambiarra histórica, tentar dar conta do que não está dentro da chave de reflexão dele. Assim como indígenas, escravos, eu tenho populações que não estão dentro da lógica do marxismo ou da análise que o marxismo é capaz de fazer. E as próprias alternativas propostas pelo marxismo e que a esquerda internacionalmente abraça são igualmente eurocêntricas, são igualmente colonizadoras e talvez necessitem de uma profunda revisão também. Então seria uma condição necessária para o desenvolvimento da América Latina, para a sua total independência de fato, inclusive no plano das ideias, a construção de um pensamento latino-americano no sentido de superar essa condição na qual nós ainda nos encontramos. Eu imagino que sim. Eu imagino que esse seja o caminho. E aí os indianos e as indianas têm muito a nos inspirar mesmo, porque a gente tem um pensamento pós-colonial também, conhecido como pensamento decolonial. Então o Walter Mignolo, enfim, as próprias teses da teologia da libertação às vezes são incluídas nisso, o Dúcio, etc. A teologia da libertação. Mas veja que todo o nosso pensamento decolonial é um pensamento que tem uma raiz marxista muito forte também. E nesse sentido tem às vezes algumas quedas também coloniais. Os indianos e as indianas são mais radicais nessa ruptura. Eles têm uma influência muito forte da pós-modernidade, do pensamento pós-moderno, da reflexão pós-moderna. Essa espiva aqui, por exemplo, ela é uma tradutora do Derrida, mas eles descolonializam esses europeus. Ela descoloniza o Derrida, ela descoloniza o Marx e ela adapta a utilização que pode ser feita desses autores dentro da realidade da Índia, que é uma realidade também diversa do ponto de vista étnico também como a nossa. Só mais uma última questão. Então, na sua fala hoje, você vai caminhar exatamente em qual direção? Vai apontar um norte, um caminho para o pensamento latino-americano? Não, não vou ser ousado a esse ponto, Marlos. Se eu tivesse essa pretensão tão grande assim, eu estaria doutrinando por aí, como alguns acusam. Então, a ideia é muito mais tentar levantar questões críticas para os caminhos que a gente está trilhando, do que propriamente oferecer soluções. Eu acho que as soluções não são fáceis. Que é esse o papel das universidades, né? Propor o debate, a discussão de forma democrática. Imagino que sim, e a Uniculitiba está de parabéns. Professor Luiz Fernando Lopes Pereira, eu agradeço profundamente, em nome da instituição, o seu aceite pelo nosso convite, de mais uma vez colocar os pés na nossa instituição e contribuir com o seu conhecimento. Imenso prazer. Muito obrigado, senhor Luiz Fernando. Valeu.